Música Meu cheguei de ouro, já não visto mais com esses brother Trancado no povo, com todo um nigga a fazer magia Cada dia eu tô caro, cada dia eu tô, já sabes Eu amo as novinha, eu amo as batinha, eu gosto de eu, já sabes Meu cheguei de ouro, já não visto mais com esses brother Trancado no puff, com todos os niggas fazem magia Cada dia eu to quero, cada dia eu to, já sabes Uau mãe novinha, uau mãe mentinha, gosto de Nós que cabem no gato, também na cidade Falar da gangue, já não é novidade Diz que foi uma chegueira, manda habilidade Vem quando ela não tens capacidade Olha, mas clique trancado no puff E o que querem, mas sou privacidade E eu até tento barrar a sua pay Mas só que não aguento quando ela me pede fanfare É clique a partir de ouro, de ouro E o teu grupo tá pior, pior O mundo único, eu tô na new Copas no body, é tudo new Nunca fui fake, tô sempre real Virei news, agora é só views Eu faço técnica métrica, vou ser só réplica, tá pichoculo Depois que tu lá, tô mais raro, tô mais caro Olhando a cara, só parto de rote Tempo brincado pra brincar com a pulse A bilha tanto por causa do chain Esse niggas vou continuar a reirar Vocês sabem que a gangue tá vazada Atrás da fama pra pescar a grana Nunca te falou, nem tô sempre com a gangue Somos procurados, somos diferentes Vou mudar de flow, vou mudar de fluxo Segue de ouro, na minha cabeça Falta um parafuso, um parafuso Meu suegue é de ouro Já não gosto mais com esses brados Trancado no puff, com todos os niggas fazem magia Cada dia eu tô caro Cada dia eu tô, já sabes Eu amo as novinhas, eu amo as bretinhas Gosto de... já sabes Meu suegue é de ouro Já não gosto mais com esses brados Trancado no puff, com todos os niggas fazem magia Cada dia eu tô caro Cada dia eu tô, já sabes Eu amo as novinhas, eu amo as bretinhas Gosto de... já sabes Eu tô na rocha Dior, niga, eu tô no zelovor, niga, eu tô de dança melhor, niga Mesmo virem pra mano, niga, eu já não pego life, para de falar moda, meu life é not de death Uma niga virou uma hora, teve no meu best, tô atreta, mano, é tipo conta que anda, tem que ficar no raço, o máximo não anda Falei, pode, mano, mas não vejo nada, sem trena, cabeça, eu caio na tua dama Cheiro, mano, cheiro, fama, cheiro, brano, como é niga, fato, vai te rocando, esse niga bate em toto quando vem fazer direito Melhor do que eu, eu te peço e não te rodo, eu tô certo, isso a foda, tem o speck, mano, nossa, quem do game é só pesado e pequeno Pisa em todo branco, marca em McQueen, eu não sou seu companhia, não importa o selo Rereira, monega, que colicelo, ei, já ando borrado, niga, fala da minha vida, só parto de car, não duvido Tua bitch tá muito assustada, quem me toca, não duvido Me meteram o sumário, esqueceram a lição, eu sou o bobo, sou filho da ação Rereira, me ouviram, param depressão, a nossa, me desculpa, quais são Tua canta rápido, é tipo de som, toma dois niga, é tipo coição Com a minha nova eu vou pro Kaiser, supermany No meu peito tem bom many We are box, são da many Caramelo Minha suega é de ouro, já não fiz tua mãe com esses bradas Trancado no povo, com todo o niga a fazer magia Cada dia eu tô caro, cada dia eu tô, já sabes Eu amo as novinhas, eu amo as pretinhas, eu gosto dele, já sabes Mossega Dior, já não custou mais com a xibrada Brancado no puff, com todos os niggas fazem magia Cada dia eu tô caro, cada dia eu tô, já sabes O homem novinho, o homem medinho, gosto dele, já sabes Mossega Dior, Mossega Dior Mossega Dior, Mossega Dior, Mossega Dior Mossega Dior, Mossega Dior Mossega Dior, Mossega Dior, Mossega Dior Mossega Dior